Fala amigos, tudo bem com vocês? O Zé de Lima na área trazendo mais um super vídeo para vocês. No nosso último vídeo a gente colocou um vídeo sobre a laranja gigante, não foi isso? Isso, um recebido de nosso canal, essa linda laranja, essa bela laranja, e aí nós falamos que íamos descascar ela para ver como que era dentro, para ver se ela é com bagres ou se ela é diferente, a gente não sabe como é, a gente ficou curioso também. Se ela é doce ou se é azeda. Se é azeda. E vamos mostrar para vocês hoje, vamos descascar ela e vamos provar para dizer para vocês se ela é azeda, se ela é doce e ver como que ela é dentro, se é com bagres ou se é diferente. É isso aí. Mas antes de a gente descascar a laranja, deixe seu like, se inscreva no canal e comente se você já abriu uma dessa. E sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo, pessoal. Então é isso, pessoal. Vamos descascar a laranja para a gente ver como que essa laranja é, para a gente ver se ela é de bagres, se ela é um pouco diferente. Vamos ver como ela é. E sem mais delondas, vamos ao vídeo. Não é isso, Eduardo? É isso aí. Como será que ela é por dentro, hein? Vamos lá. Lembrando, pessoal, lembrando que quem não for inscrito aí em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe o like aí para estar fortalecendo nosso canal. Olha, olha. Pelo menos aí vocês já estão vendo que realmente é uma laranja, né, pessoal? Tem algumas pessoas que pensou que era de enfeite, outras pensou que era de brincadeira, mas é a laranja mesmo, pessoal. É isso aí. Eu vou descascar o cheirinho. Já está com aquele cheirinho bom de casca de laranja. Aqui, pessoal, a casca da laranja aqui, ó. Dá para sentir o cheiro da casca da laranja. Pois é. Pessoal, enquanto eu vou descascando aí a laranja, deixem aquele like para estar fortalecendo nosso trabalho. Se não forem inscritos, se inscrevam em nosso canal. Visitem o nosso canal, pessoal. A gente tem uns vídeos muito bacanas aí que a gente fez com muito carinho. E a gente está precisando da ajuda de vocês aí nas visualizações, nos likes. E também tem a parte 1 desse vídeo aqui, viu? Nas inscrições, né, Eduardo? É isso aí. Estamos lutando aí para chegar ao nosso primeiro carro e precisamos da ajuda de todos vocês, pessoal. Vão se inscrevendo aí no nosso canal, vão fortalecendo a gente e é isso aí. Na metade da casca aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa laranja. E o cheiro da casca está forte, viu? Forte, né, Eduardo? É. Talvez o vídeo fique um pouco longo, pessoal, mas eu tenho que descascar desse jeito. Não tem outra forma da gente descascar. É porque se descascar só metade, perde a metade, né? Outra metade. Show de bola. É isso aí. Faz e haja casca, hein? Então, pessoal, segundo o nosso inscrito que nos trouxe essa laranja, essa laranja o pessoal usa muito ela para fazer doce. Ela não é uma laranja que as pessoas usam para chupar, como uma laranja pera, como uma laranja mimo. Não é. O pessoal usa muito... Como laranja cravo, né? Isso. O pessoal usa muito ela para fazer doce, pessoal. Então, nisso aí a gente já tem uma ideia mais ou menos como ela é dentro, né? Pai, assim, do que o senhor vem falando aí da laranja, sabe dizer que tipo de doce ela é feita? Qual tipo de doce que é feito? Sim. Para quem é usada a laranja? Ela é feita para doce. Doce. Mas qual os tipos de doce? Doce... Doce tipo aqueles de goiaba? Isso. Bala? Como é que é? Bom, quando abrir ela aqui a gente vai ver, né? Se ela for um pouco mais, vamos dizer assim, se ela for um pouco mais dura, aí naturalmente quem faz deve passar ela num liquidificador, deve moer. Numa máquina, né? Ou fazer ela cortando os pedaços em cubos, né? Fazer aquele doce em formato de cubo. É. Então, eu acredito que a sua pergunta foi mais ou menos assim. Como é que o doce fica parecido, né? Fica parecido com qual doce? É, e também com aquele tipo dele, assim. Doce não tem tipo. Doce é doce. Sim, mas eu estou dizendo assim. Doce não tem tipo. Estou dizendo tipo... Doce é doce. Agora, se você quer saber assim como mais ou menos ele fica parecido, aí a gente vai saber agora. Quando a gente abrir ela aqui agora, esse é o momento, pessoal. Esse é o momento... Grande momento agora. Esse é o momento, é... A gente... Estamos curiosos também para saber se ela é de bagres ou se ela é tipo uma fruta pão, né? Vamos dizer assim. Se ela é de bagres ou se ela é tipo uma fruta pão. Vamos lá. Aí. Já estou chegando aqui. Já estou chegando aqui. Vamos lá. Olha o suspense. Rufo e os tambores. Lá vai. Rufo e os tambores. Lá vai. Lá vai. Chegou, chegou. Rufo e os tambores. Lá vai. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eita. Olha. E aí, pessoal. Ela é de bagres, né, pessoal? Pois é. Tem uns bagres um pouquinho marrom. Deixa eu tirar essa parte aqui. É mais um marronzinho. Um marronzinho, não. Um amarelo do mesmo segundo. Essa parte aqui foi o erro no corte. Vamos tirar essa parte aqui. Assim mesmo. Ninguém encontra o perfeito. Vamos tirar essa parte aqui. Pronto. E aí, pessoal. Show de bola, né, pessoal? É isso aí. Ela é de bagres. E aí, vamos fazer aquele velho levantamento agora para ver se ela é doce ou se ela é azeda. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, pessoal. Foca aqui em mim aqui. Foca aqui em mim. Vou provar agora, pessoal. Lá vai, lá vai. Como é que ela é? Então, pessoal. Ela não é muito saborosa, não. Mas dá para chupar. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado aí a todos os nossos inscritos. Deus abençoe a todos. Se inscrevam em nosso canal. Deixem aquele like para estar fortalecendo. E é isso aí, meu povo. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Então, pessoal. Fiz a prova aqui. E aí, eu posso dizer a vocês que ela é uma laranja que não é doce, mas também ela não é aquela laranja azeda. Ela tem um pouco assim, um amargozinho, pouco. Mas ela não é nem doce e nem azeda. Por isso que o pessoal usa muito para fazer doces, né? E esse foi o vídeo, pessoal. Está aqui o pedaço que eu estava provando. Esse foi o vídeo. Mais uma vez, peço a vocês que se inscrevam em nosso canal. Deixem aquele like para estar fortalecendo nosso canal. E é isso aí, meu povo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. E tamo juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.